Ministra da Saúde, Nízia Trindade, vai no COFEM, Conselho Federal de Enfermagem. Tem outro enfermeiro, deputado federal em Brasília, lutando pelas 30 horas. Vídeo rapidinho aqui, acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal, mais um vídeo do PIS Salarial da Enfermagem. Por enquanto não temos portaria, então vem aqui para falar sobre uma informação que foi passada de que a ministra Nízia Trindade iria visitar o COFEM no dia 22, no dia da discussão das 30 horas que aconteceu a audiência pública em Brasília. Foi movimentado o Congresso Nacional em prol das 30 horas e havia a possibilidade de que a ministra Nízia Trindade visitaria o COFEM. E era confirmada a sua ida, porém, isso não aconteceu, a ministra não foi. Busquei no site do COFEM, procurei algumas notícias. Eu sempre olho o site do COFEM, mas não tem essa informação de que ela esteve no COFEM, no Conselho Federal de Enfermagem. Seria importante a visita dela, uma força a mais nessa luta das 30 horas que precisa de pressão, precisa de muita gente envolvida para que, de fato, isso vire realidade. Senão vai acabar acontecendo, como eu disse no vídeo. Pode ser que vire 36 horas, 38 horas. Inclusive, se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para que você assista e saiba o que eu estou dizendo sobre essa possibilidade de 30 virar 36 horas. E para encerrar, eu vou colocar o vídeo aqui do deputado... Eu vou colocar o vídeo do deputado federal Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, que é enfermeiro e também está lutando pelas 30 horas no Parlamento Federal. Acompanhe o vídeo. E amanhã, eu queria lhe fazer um convite, fazer um convite a todos vocês. Nós convidamos a ministra Nízia Trindade a estar amanhã no COFEM, na reunião do COFEM. Esse convite a ministra Nízia aceitou. Eu acho que é um belo momento para que a gente possa, novamente, reposicionar isso, colocar isso na mesa e abrir um novo leque de intervenção e de articulação política. Eu acho que amanhã é um dia importante. É a primeira vez que uma ministra ou um ministro de Estado da Saúde vai até o COFEM. Segundo as informações do nosso presidente do COFEM, Manoel Nery. Então, se isso é simbólico e é importante para todos nós, que a gente consiga amanhã fazer uma recepção política da categoria para a ministra, deixando claramente que nós estamos sendo enganados. Alguém está enganando a enfermagem. É óbvio, que bem falou aqui a doutora Solange, que a iniciativa privada, esse jogo a gente não está correndo solto. A bola não está com a gente, estamos sozinhos no campo. Do outro lado tem iniciativa privada. É óbvio que eles estão interferindo nesse processo que prejudica a categoria. Minha gente, muito obrigado. E amanhã estaremos com a ministra nove horas no COFEM e vamos apresentar, abrir novamente, se possível, esse leque de intervenções e conversação para que a gente possa avançar nas reivindicações da categoria. Então está aí mais um enfermeiro apresentado para vocês na luta pelas 30 horas, pelo piso salarial e por melhores condições da enfermagem. A gente precisa de muito mais gente. No mínimo 10, 15 profissionais de enfermagem no parlamento em 2027. Essa é a nossa meta. Por enquanto o vídeo era esse. Não teve visita da ministra. Infelizmente ela não foi. Não achei nada dizendo que ela foi. Até porque se tivesse ido, provavelmente seria muito bem divulgado isso. E o vídeo era esse. Então eu peço para que você deixe o like. E se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Qualquer novidade, a gente volta aqui. Vídeo novo para você. Forte abraço. Tchau, tchau. 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 O que é isso?